O que postar nas redes sociais de políticos e candidatos? Esse é o tema dessa aula de hoje, que é a terceira de uma série de aulas que eu tô promovendo aqui gratuitamente no YouTube pra preparar você pras eleições de 2024 e você poder fazer o melhor marketing político tanto na pré-campanha quanto na campanha. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo ou se você não gostar também, pode deixar o dislike. Comente aqui embaixo se essa aula e se as outras duas aulas que a gente já teve aqui te ajudaram em alguma coisa e se você quer que continue. Mas mais do que isso, inscreva-se no canal e ative o sininho. Afinal, se você ativar o sininho, você vai receber notificações de novas aulas e você não vai perder nenhuma delas aqui. O que postar e o que não postar nas redes sociais é uma das principais dúvidas dos políticos tanto que os que estão em mandato, quanto aqueles que querem ser candidatos na próxima eleição. Muita gente acha que rede social serve pra postar onde vai, com quem esteve como se fosse um grande diário de adolescente. Quem acompanhou as outras duas aulas aqui sabe que não tem nada disso. Se não tiver entretenimento, se não trouxer algo novo ou se não promover debates, o conteúdo pouco importa pras pessoas, porque não é isso que as pessoas querem consumir nas redes sociais, não é isso que as pessoas fazem nas redes sociais. Então, pra ficar mais fácil, como a gente abordou muito o conceito teórico da coisa nas outras duas aulas, eu nessa aula resolvi trazer exemplos práticos, 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 exemplos práticos pra você, pra você entender quais formatos, quais tipos de conteúdo valem a pena você postar nas redes sociais e como você pode explorar cada um desses tipos de conteúdo pra que você tenha um melhor resultado nos seus canais digitais. Então, vamos lá. Primeiro, lembre-se o seguinte, o eleitor, ele não vota em proposta. Então, assim, em vez de você ficar se preocupando em propostas mirabolantes e etc., preocupe-se em deixar claro pro seu eleitor aquilo que você defende, aquilo que você combate, suas principais bandeiras, seus principais temas e, principalmente, os seus inimigos. Quem você combate, o que você é contra. Se você mostrar isso, o eleitor vai votar em você, porque na maioria das vezes o voto do eleitor, ele vota, na verdade, nele mesmo, né? O eleitor, ele escolhe ele mesmo, ele escolhe um candidato que parece com ele, que pensa as mesmas coisas que ele, que opina as mesmas coisas que ele, ou ele vota num candidato muito próximo dele, né? Um parente, um amigo, um conhecido, ou ele simplesmente vota no candidato que dá alguma coisa pra ele. Como o seu objetivo aqui é ganhar o voto de opinião, então você não vai poder dar nada pra ele, você não tá fazendo campanha só pras pessoas que estão ali do seu lado, você vai levar sua campanha pras redes sociais, é muito importante que você opine, você mostre pro seu eleitor que você pensa igual ele. Como? Mostrando, como eu disse, a sua opinião. Então, em um formato tradicionalíssimo, né? Principalmente em vídeo, são aqueles vídeos onde o candidato usa notícia de fundo, ou usa notícia na frente, a chamada, a manchete da notícia na frente, e ele dá a opinião dele sobre isso. Isso você pode fazer, isso é simples de fazer, isso é fácil de fazer, e isso funciona muito, principalmente quando você escolher notícias, assuntos que estão em voga, né? Que as pessoas efetivamente estão discutindo, que aquilo faz parte do debate das pessoas. Elas querem ouvir o político, que elas querem votar, opinando sobre aquilo que elas estão vivendo, ou opinando sobre aquilo que elas estão discutindo. Olha o exemplo aí. Justiça ordena que vídeos de André Valadão sejam removidos. Vocês lembram que durante a campanha eu disse que iria ter perseguição sim contra cristãos, e não com armas, mas sim através de suprimir a nossa liberdade de crença. Isso porque se você pegar uma figura como Jesus Cristo, que mais de um bilhão de pessoas acreditam que ele é Deus, e colocá-lo como um travesti em uma parada gay na cruz, isso é liberdade de expressão. Agora imagina, só imagina, se você fizesse o mesmo contra um ministro do STF, você com certeza acordaria preso. Por falar em notícias em voga, notícias quentes, pautas quentes, aquilo que o eleitor está realmente tratando e falando, um outro formato muito conhecido, esse estático, em card, é aquele formato tradicional onde aparece a notícia, ou a chamada, ou a manchete da notícia, e uma frase, um comentário do político embaixo, a sua opinião embaixo. Então, para quem tem dificuldades em gravar vídeos, falando, dando opinião, se posicionando, às vezes esse tipo de estático, se bem feito, se bem construído, com uma foto muito chamativa, uma headline, uma manchete muito chamativa, ele pode funcionar também para que você demarque a sua opinião sobre um tema que o seu eleitor está discutindo, e sobre um tema que é importante, ou sobre uma notícia que é polêmica. Eu vou colocar uns exemplos aí. Outra forma também muito interessante, essa traz até a questão do entretenimento, de você mostrar o que você pensa, ou de, pelo menos, você mostrar aquilo que você não pensa, aquilo que você discorda, aquilo que você combate, são os vídeos de reacts. Existem tantos reacts onde o político divide a tela, e ele observa o que um outro está falando, uma opinião divergente da dele, e entra com a opinião dele, como existem os reacts onde o político simplesmente ou responde uma pergunta, ele usa o mesmo formatinho da caixa de perguntas do Stories, mas cria um vídeo do Feed, ou ele responde a um comentário, por exemplo. É muito legal esse tipo de coisa, porque gera interação, as pessoas passam também a ter vontade de comentar os seus conteúdos, responder a sua caixa de perguntas, inclusive os haters, para que, se possível, ele veja a pergunta que ele fez, ou o comentário que ele fez sendo respondido ali no Feed. É importante, desse formato, deixar claro que quanto mais divertido, ou quanto mais curto, direto, contundente, vertical for a resposta, ou for a reação, mais vai funcionar. E se você tentar também, a todo momento, se vender, falar, não, mas olha, eu faço isso, 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 não tem qualquer sentido fazer. Ele precisa ser um formato dinâmico, engraçado, ou muito contundente, muito vertical para funcionar. Vou mostrar uns exemplos aí, para você entender. Leva consigo tal Batamarau, aquela menina bonitinha, esquerda caviar, que foi eleita ali, todo de uma forma cool, bastante legal, só que na realidade, é o mais do mesmo, é o mesmo modelo, isso que é disso, só que um pouco mais limpinho, mais bonitinho. Vamos lá, cool e legal eu sou mesmo. Mas, quem que é esse cara mesmo? O bem humano, ele é aparente do prefeito. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse cidadão. Imagino que vocês também não. Mas, eu fui pesquisar quem era, né? O que a gente encontrou, é que ele usou o verbo do mandato, para financiar a festa. Ou seja, mais um playboyzinho, querendo aparecer, falando que não entende. Ele colocou aqui o cartaz, né? Onde fica São Paulo? Eu não sei de onde esse playboy é, de fato, eu não conhecia, até esse momento. Mas, eu posso falar muito bem, da minha São Paulo, da minha periferia. Inclusive, convidá-lo, ao invés de estar aqui, gravando esses videozinhos, sabe-se Deus pago por quem, tem até uma suspeita, mas, eu vou deixar aí para vocês, que ele poderia estar percorrendo a cidade, que ele deveria representar, e deveria estar lutando, por esse tanto de problema, que a gente está vendo. Não. Está aqui querendo lacrar nas redes sociais, falando um monte de merda. Falando um monte de coisa, que ele não entende. E tem mais. Se o meu trabalho de fiscalização, como deputada federal, como cidadã, como moradora de São Paulo, está incomodando vocês, quero só reforçar, que eu estou fazendo o meu trabalho. Recomendo que vocês façam mesmo. Já lavou uma louça hoje? Seu lugar de faro é na pia da cozinha. Brincadeira. Neste lugar, ficam as verdadeiras mulheres. Você é vagabundo. Pessoal, eu recebi esse comentário no meu Instagram. Em homenagem a ele, o vídeo de hoje é 3 motivos para você levar a louça, e parar de falar merda na internet. Ah, tem um pequeno detalhe. A gente entrou no perfil dele, e estava lá, Cristiano, e um arroba com o nome da esposa. Eu vou lá. É sua obrigação dividir as tarefas de casa com a coleguinha com o coleguinha. A regra é simples. O que você não está lavando a sua louça, é porque alguém está sendo sobrecarregado para se responsabilizar pelo que é seu. Dois. Você sabia que lavar a louça é bom para reduzir o estresse? Então fica a dica prestando de gente disseminando óleo na internet. Olha só, pessoal. Acabei de lavar a louça. Tudo limpinho. A verdade é que tinha um pouquinho porque era só de café, né? Essa sensação é boa demais. E é, fica a dica número 3. Enquanto você lava a louça, você não perde tempo sendo preconceituoso e machista nas redes sociais. Enquanto você está aqui espalhando óleo e tentando descredibilizar o meu trabalho de muitas mulheres na política, a gente vai passando. E a gente passa com a aprovação de distribuição de absorventes em escolas públicas, com a aprovação de um projeto que criminaliza, tipifica a corrupção sexual. A gente vai aumentando a diversidade na política e a gente vai pouco a pouco mudando esse Brasilzão. Não gostou? Vai lavar a mão. Outro formato também legal, mas aí mais para quem tem mandato ou participa de programas, podcasts, etc., são os cortes, né? Os curtos, como os meus amigos portugueses falam. Onde você seleciona um trecho e usa esse trecho para demarcar uma opinião, para se posicionar sobre algo. E esse formato funciona muito, né? Tem gente que até faz como se fosse fake, monta um estúdio de podcast, aí faz olhando assim para o outro lado e faz como se fosse fake. Mas o ideal é se fosse realmente de verdade, né? Ou do discurso também, né? Você ter ali trechos do discurso. Mas o mais importante, né? Quando eu falo de postar discurso ou postar trecho de entrevista na internet, não é postar trecho que você se autelogia, que você elogia o prefeito, o início do discurso, bom dia, é muito bom estar aqui, não sei o quê. Não, eu estou falando de partes engraçadas, de partes contundentes, de partes verticais, de partes que a pessoa vai olhar o discurso e falar eita porra, que cara louco, ou que incrível, era isso que eu penso também, esse cara falou o que eu penso, essa mina falou o que eu penso. É isso, você escolheu um trecho curto de frase forte, de frase polêmica e entrar com ele ali e legendar, é um negócio tão simples, é você fazer o corte, verticalizar o vídeo, tanto no Instagram quanto no Facebook, nada de vídeo igual esse aqui na horizontal e você simplesmente legendar a fala, algo simples e que assim, você já estava ali, mas assim, a dica, você pensar nesse trecho que você vai usar, você pensar nessa frase forte que você vai usar, você pensar exatamente, olha, eu quero esses 40 segundos, mesmo que você faça um discurso de 10 minutos, você já vai avisar quem está te gravando ou quem vai editar o seu vídeo, ó, eu quero os 40 segundos que eu falei essas duas frases aqui para funcionar, eu vou colocar uns exemplos para você entender o que é postar um discurso cru, um discurso puxa saco, um discurso sem opinião, um discurso mureteiro que não serve para nada, você já sabe, eu vou postar como você pode usar trechos curtos do seu discurso ou da sua entrevista em um podcast para funcionar de verdade e você assim colocar a sua opinião para as pessoas. Quero dizer para o povo brasileiro que o pobre foi usado, o pobre ele foi enganado, anteriormente foi prometido o picanho, entregou a abóbora, mas não para por aí, basicamente estão trazendo aqui uma reforma tributária que na verdade é uma reforma da fome onde vai ter um aumento em média de 60% da sua cesta básica. Quem primeiro propôs a CPI foi o PT. Aí o Lula vem a público e fala não gente, calma, tira esse pedido de CPI, tira as assinaturas da CPI porque a gente é contra. Ué, por quê? A intenção é tomar o poder e enfrentar as forças de segurança, entrar e destruir patrimônio. Ele recebe esse aviso. Aí nesse dia ele manda um ofício para o governador do Distrito Federal. A minha sugestão é só impedir o acesso de ônibus à esplanada dos ministérios. Mas peraí, se o objetivo é tomar o poder, enfrentar a força de segurança e quebrar o patrimônio público, você tem que impedir a passagem de pessoas. Por que ele não impediu o acesso à Praça dos Três Poderes? E mais do que isso, ele fala nós estamos monitorando a situação e nossas forças estão de prontidão. Por que só mandaram reforço duas horas depois que já tinha acontecido a invasão? Por que, Kim? Não sei, cara. É esquisito, não é? Por que o Gabinete de Segurança Institucional mandou embora o destacamento de forças armadas que existe para proteger o Palácio do Planalto? Por quê? Tá lá todo dia. Todo dia tá lá. No dia da invasão pediu pra tirar? Muito estranho isso aí. Tem muita coisa aí pra ser investigada, tem muita coisa pra ser esclarecida. E aí, quem é candidato a vereador ou, ah, eu sou de situação, né, Lucas? Eu não posso dar opinião. É babaquice, né? Você pode dar opinião. Porque se você é da situação do prefeito, provavelmente você é da oposição do governador ou é da situação do governador, é da oposição do presidente. Ah, não, não sou da oposição ao presidente, sou situação em tudo. Mas você tem uma oposição ou o seu prefeito tem uma oposição ou o seu governador tem uma oposição ou o seu presidente tem uma oposição e você vai criticar aquilo que eles fazem, combater o discurso deles, combater a ideia deles. Ah, não, Lucas, mas eu não quero fazer, não quero opinar sobre tema, eu não quero falar nada, eu não quero dar opinião nenhuma. Eu quero mostrar o meu trabalho. primeiro que eu já falei que eleitor não quer proposta, ele não quer resultado, ele não quer saber de nada disso. Mas se você vai mostrar seu resultado, por favor, para de ficar fazendo besteira, né? Então, assim, o político quer mostrar que apresentou um projeto de lei, faz um card ali com a foto dele, escrita assim, projeto de lei número tal, 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 dispõe sobre a alteração da lei, não sei o que lá, não sei o que lá, e bota a emenda do negócio. Você acha que a dona Maria está se importando? Qual o número do seu projeto de lei? Você acha que ela sabe entender o que é dispõe sobre a alteração da lei tal, 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 né? Então, assim, para com isso, né? Ou o cara vai pra, fez alguma obra, conseguiu recapiar, ou conseguiu tapar um buraco, ele vai lá e grava aquele vídeo, oi, tudo bem, eu sou o não sei o que, não sei o que lá, vereador da nossa cidade, o vereador que mais trabalha, e eu estou aqui no bairro e tal porque eu consegui eu conquistei, eu fiz, eu sou o cara, também autopromoção para quem já acompanhou as outras aulas aqui sabe que isso não funciona e que isso simplesmente não serve para nada. Então, se você quer prestar contas, se você quer mostrar o seu trabalho, faça com que isso se torne interessante e faça com que isso se torne a segunda coisa, porque a primeira coisa que você tem que fazer é chamar a atenção, fazer o cara parar no seu conteúdo. E essas papagaiadas, essa politicagem, palavras difíceis, discursinho de ah, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai chamar a atenção de ninguém. Então, eu vou te mostrar, por exemplo, como é que você pode mostrar uma obra, uma conquista que você fez, um antes e depois daquilo que você fez, de forma interessante. Vou te dar aí dois exemplos do agora senador, mas ex-deputado, Cleitinho Azevedo, em que ele consegue fazer isso de forma interessante, de forma divertida, com entretenimento, mostrando curto, grosso, como é que ele era um lugar antes dele e como é que ficou esse lugar depois. Olha aí. Sou deputado Saldão Cleitinho, político tradicional, de terno e cabata, no bairro Santo André, um bairro de 40 anos na poeira. E é isso aí, pessoal. Esse político aqui que é tratado de louco, de doido, nem um povo tradicional, conseguiu dar dignidade para um bairro de 40 anos que nunca teve nada, nunca teve nada, nunca teve infraestrutura, nunca teve um calçamento. Fiz isso como deputado e vou fazer isso agora por toda Minas Gerais como senador. Vamos pra cima, tamo junto. Outra forma também que você tem de mostrar as conquistas, o trabalho, em vez de você falar bem de você mesmo, você pode colocar as outras pessoas para falar bem de você. Isso funciona muito mais. Melhor do que você falando o quanto você é bom, o quanto você é importante, o quanto você trabalha, é você colocar os outros mostrando o quanto você trabalha. Então você pode usar storytelling, ou seja, usar a história de uma pessoa que foi beneficiada por uma ação sua para que as outras pessoas vejam e pensam assim, nossa, se ele fez por essa pessoa, ele pode fazer por mim. E aí eu vou te mostrar um exemplo aí de storytelling para você entender um storytelling de prestação de contas, mostrando um benefício por meio da história de uma pessoa que representa várias outras. Olha aí. Eu adoro aqui, porque é uma casa de família mesmo. É ótimo, é ótimo morar aqui. A gente não tinha uma casa para morar. Aí um irmão, por parte de pai, falou que tinha uma casa da prefeitura que era muito bom. aí trouxeram a gente para cá. Falei, graças a Deus eu tenho um cantinho para ficar. Isso são dez anos que a gente mora aqui. É a melhor coisa que eu fiz. Pelo menos aqui tem quem cuida, quem olha pela gente, quem faz tudo. Eles fazem tudo para a gente, tudo. Não falta nada. Outra forma de você também mostrar aquilo que você fez, prestar contas para o seu eleitor ou mostrar, mesmo que você não seja vereador, mas mostrar que você tem um trabalho pregresso, que você trabalhou, produziu pela sociedade, é você comparar. O eleitor entende muito mais fácil quando se tem comparações. Então, assim, é igual emenda, o político manda, o deputado ou o próprio vereador manda emenda para algum lugar ele quer porque quer falar número. Então, ele quer falar assim, mandei X milhões de emenda, mandei X mil para não sei o quê, comprei não sei quantas ambulâncias, comprei não sei o quê. Cara, se concentra em tentar mostrar para o eleitor que aquilo que você mandou de emenda, que aquilo que você economizou de recursos, que aquilo que você fiscalizou e fez a prefeitura economizar de uma forma exemplificada que o eleitor entenda. Eu vou te mostrar um exemplo aí. E quando eu falo também de comparação, é você comparar mesmo. Mostra, olha, eu fiz tanto, o tal fez tanto. Então, você pode fazer isso com card, você pode fazer isso com vídeo. se compare a todo momento, um dos pilares básicos do marketing político é a diferenciação. E a diferenciação passa por mostrar que você é melhor, faz mais, faz com mais força, faz com mais garra, conquista mais que o seu concorrente. Então, você precisa se comparar. Eu vou deixar alguns exemplos aí e vou tentar também colocar um exemplo de quando, assim, ah, Lucas, mas eu não quero caçar briga com ninguém, eu não quero mostrar que o meu adversário, eu não quero colocar o nome dele no meu post, senão vai dar mó briga. Eu vou mostrar que dá pra se comparar ou fazer comparações com outras pessoas sem necessariamente precisar colocar o nome e a cara de ninguém. Dá uma olhada aí. Outro tipo de post que você precisa fazer pra quem assistiu as outras aulas é promover interações, né? Então, assim, é muito importante que você a todo momento busque interações. E como você pode buscar interações? Com posts de enquetes, de desafios, fazendo perguntas, fazendo quizzes ou quiz pro eleitor, mas óbvio, né? Sempre com um objetivo claro, sempre tentando trazer um assunto que te interessa e, principalmente, fazendo perguntas que você já saiba a resposta para que você não tome invertidas e não se surpreenda. Então, faça perguntas já direcionadas para que seu eleitor responda aquilo que você quer, para que ele dê a resposta que você espera. E não necessariamente a resposta que você espera significa falar o quanto isso é bom, mas para que você consiga, nessa repetição, em diferentes formatos, mostrar que a sua opinião, que a sua narrativa, que a sua versão, a sua visão da verdade é a correta e é a mesma que a dele. Sem ele perceber, ele vai responder aquilo que você quer que ele responda, ele vai concordar com aquilo que você vem dizendo e você ainda vai conseguir promover interações. E por que promover interações é importante? Porque as redes sociais consideram mais relevantes os posts que têm mais envolvimentos. Quanto mais envolvimentos, mais Facebook e Instagram consideram um post relevante. Então, você precisa buscar os envolvimentos. Vou mostrar uns exemplos aí para você entender. Ai, Lucas, mas olha, eu achei tudo muito difícil, eu não quero dar opinião, eu não quero caçar conclusão, eu não quero mostrar trabalho, eu não quero comparar, eu não quero nada. Primeiro que assim, seu caminho para a derrota está 90% desenhado. E aí vem os políticos que vivem só de datas comemorativas, então a rede do cara é um calendário. Primeiro que são uma grande droga, são uma grande porcaria, isso não serve para nada, isso não serve para porcaria nenhuma. Mas assim, você quer fazer datas comemorativas? Pegue somente datas comemorativas, comemorativas, onde você tem uma boa foto ou um bom vídeo que represente aquela data, você tem uma boa história para contar ou de uma pessoa ou de um bom trabalho que você fez para aquelas pessoas homenageadas por aquela data, ou uma história pessoal sua sobre os homenageados por aquela data comemorativa, e aí sim você pode postar. Agora, essa história de postar card com foto sua feliz dia de não sei o que, isso aí não funciona para nada, mais do que isso. O eleitor vai olhar e vai falar assim, cara, eu pago salário para esse vagabundo ficar me lembrando de data inútil, dia do astronauta. Então assim, valorize a data comemorativa tentando trazer ela para você direto. Então, uma foto sua, uma história sua, um trabalho seu relacionado àquelas pessoas, então você usa a data como gancho para mostrar o seu trabalho e para de achar que rede social de política é calendário. Se você está postando card de, igual, tem gente que faz card do dia das mães, irmão, você não tem uma foto com a sua mãe, ah, mas eu não tenho mãe, você não tem uma mulher que te criou, que você pode fazer uma homenagem, contar tudo que ela te ensinou. Então assim, se você está fazendo card de data comemorativa, feliz dia de não sei o que, mais do que cinco datas no ano, cinco datas no ano, desculpa, você está fazendo uma rede social de merda, uma porcaria, um lixo, você vai perder as eleições, a não ser que você compre muito voto, aí o direito é seu. Mas dá uma olhada de como dá para fazer data comemorativa e linkando uma história sua, você e a sua rede social e aquela data. Dá uma olhada aí. Aí, eu estou resolvendo o problema de todo mundo hoje, né? Então a pessoa não quer nada, ela só quer postar as reuniões, as coisas que ela vai, os lugares onde ela vai, e eu já falei no começo que rede social de político, não é diário de adolescente, não serve para postar onde ele vai com quem ele está e as pessoas falam assim para mim, mas eu quero postar isso, Lucas, eu preciso, porque eu só faço essa inutilidade e eu tenho que mostrar isso. Então, você tem formas certas de mostrar reuniões. Então, em vez de você ficar postando foto de barreira, um homem do lado do outro e colocar, hoje tive uma reunião muito importante com não sei quem e que na verdade não tem nada de importante, porque você tem que pensar que naquele post, você tem que anunciar algo que é importante para o cara que está do outro lado do celular, para o cara que está vendo aquele post e não para você e nem para o babaca que está na foto com você. Então, você pode fazer isso, primeiro, evitando essa história de foto de barreira, você usar fotos que sejam representativas. Então, assim, pode ser alguém apontando um mapa, assinando algo, mostrando algo, um aperto de mão, um abraço sincero, qualquer coisa desse tipo e na legenda, você trazer o benefício em primeiro lugar. Então, assim, não tem um benefício ou não tem uma possibilidade de benefício ou não tem algo que pode se tornar um benefício, não pode. Esquece essa porcaria. Mas, assim, tenta valorizar aquela reunião. Então, assim, você fez uma reunião com os moradores do bairro X porque eles querem o recapiamento de 10 ruas. Em vez de falar assim, hoje eu tive uma importante reunião com os moradores do bairro X e eles me trouxeram a demanda do recapiamento de 10 ruas, você pode começar o seu texto assim, 10 ruas do bairro X podem ser asfaltadas. E aí, você conta. Concentra nessa primeira linha, traz uma headline forte, uma headline pesada, focada no benefício das pessoas ou no possível benefício. Eu vou te mostrar e você entender um pouquinho disso. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Aliás, desculpa, com toda a humildade, jamais você vai ver uma aula dessa, gratuita, do cara trazendo exemplos de posts que você pode fazer pra dar certo a sua rede social e trazendo exemplos até pra pessoas que não querem nem fazer rede social. Porque eu fui diminuindo gradativamente a capacidade mental de quem quer fazer rede social até chegar só no post de reunião e te ensinando a fazer um post de reunião decente. Então, espero que você tenha gostado. Eu espero principalmente que você, se você quer avançar no marketing político, se você quer aprender mais, que você vire assinante da Escola dos Políticos, a única plataforma online que tem 20 cursos em um único site com 9 profissionais diferentes, 9 profissionais de renome ali reunidos por um único valor. Ou seja, você tem 20 cursos em um único lugar com 9 profissionais pelo preço de um. E calma, vai ficar melhor. a partir da segunda quinzena de agosto vão ser 30 cursos pelo preço de um. Então, hoje, como está fora do período de lançamento, o valor da Escola dos Políticos é 12 vezes de 100 reais ou mil reais à vista. A assinatura anual da Escola dos Políticos que é a Netflix do Marketing Político. Mas para você que assistiu a essa aula, eu tenho um cupom de desconto que você vai colocar aula, tudo junto, tudo maiúsculo lá na hora que você for comprar, tem lá, tem um cupom de desconto, você vai colocar aula e você vai ter 50% de desconto. Você vai pagar o preço de lançamento, você vai pagar 12 vezes de 50 reais, ou seja, de graça praticamente, ou 500 reais à vista. Pensa o seguinte, são 20 cursos que vão virar 30 cursos por 500 reais. Jamais, nenhuma outra, nenhum outro profissional, nenhum outro lugar do mundo vai te oferecer essa condição de aprender tanto, tão bem e por tão pouco, mas aproveita porque esse cupom vale só essa semana, depois não vale mais, não adianta procurar. Muito obrigado por você estar aqui, valeu mesmo, deixa seu like, deixa o dislike, deixa o comentário aqui para dizer o que você está, se você está gostando ou não dessas aulas, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais notificações de mais aulas. Muito obrigado e tchau! 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 Tchau!